Fala galera, Cyberplayers na área e hoje vamos realizar o Unbox desse headset que acabou de chegar pra mim Na verdade chegou ontem, tá? Logitech G665 E agradecer também que foi uma indicação do meu amigo Pachola Pachola, tá na mão! E hoje eu vou fazer esse Unbox e acompanhar de minhas duas ajudantes A minha filha Ana está gravando, dá um joinha Ana Joinha, joinha E a Alissa vai me ajudar a abrir o pacote, tá ok? Lembrando mais uma vez que eu já retirei os lácteos e vou ter o primeiro contato com o produto agora Tá falando lá? A caixa, a caixa puxou Tá muito pesado? Tá bom Vamos ver aqui Tá um agosto mais grande? Não Deixa o caixa aqui dormir Peraí, calma aí Aí, tira a trava Ó, tem os acessórios aqui Vamos comer pro acessório e depois a gente pega o headset, ok? Manoel Manoel Ah, o cabinho pelo fim de que é o P2, tá ok? Ele tem acesso ao P2 e o USB Papai, e eu pego esse? Peraí, calma Aqui sim o danado USB Papai, é mole! É mole! Deixa eu tirar desse taquinho Ai, tem que fazer esse aqui que é o P2, me mereça bastante Manoel, é certificado Tirou, mais nada E? Para pro headset Leve Leve Tá levinho? Ele é leve Ah! Deixa eu pôr pra tentar Visual bacana Leve Só um detalhe Ah, interessante Ele não é aquele tipo corinho Tá, um tecido Bem leve Ah, tem várias Não, espere, espere Tá desligado ainda Ah, tem várias funções aqui Dá um zoom Não, não é? Normalmente com regulador Tem G3, G1 Deve ser alguma função específica ou pré-estabelecida Ah, tem uma função interessante aqui Esse botãozinho, se você não estiver enganado Eu vi o pessoal falando Você pode optar Pode optar pelo USB Ou pelo Pera aí, minha filha Tira ali essa aqui Ou pelo P2 Ou os dois simultâneos Porque as vezes o pessoal quer ligar O headset E acoplar um celular E atender ligação durante que está jogando Ou ouvindo alguma coisa Basicamente isso aqui O visual dele é bem bacana Tranquilo E vamos ver depois como vai ser a qualidade Ah, cadê o microfone dele? O microfone dele fica semelhante